Rimas Não Combinam Eu acho que a gente se entregou tão cedo Eu tô com medo Você diz que ama as rosas Mas tem medo do espinho machucar você Você diz que ama o vento Mas fecha a janela pra ele não bater Você diz que ama a chuva Mas quando ela cai tenta se esconder E é disso que eu tenho medo Você sempre diz Eu amo você E o som do seu sim tá parecendo não Na hora de amar reclama do colchão Suas rimas não combinam com a poesia Tão fria Você me ganhou de um jeito tão confuso Foi tão envolvente e foi sem perceber Eu acho que a gente se entregou tão cedo Eu tô com medo Você diz que ama as rosas Mas tem medo do espinho machucar você Você diz que ama o vento Mas fecha a janela pra ele não bater Você diz que ama a chuva Mas quando ela cai tenta se esconder E é disso que eu tenho medo Você sempre diz Eu amo você E mais um combino